Oi, meninas! Ó, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês, né, somente pras iniciantes, mas as meninas também que não são iniciantes podem também aprender esse lacinho. Então, eu tô explorando aí os laços que podem ser feitos com círculos, que é esse aqui. Na verdade, esse aqui não vai ser feito com três círculos, mas você vai sobrepor as fitas e fazer com um círculo só, tá? Então, aqui, ó, eu fiz só com duas cores, esse aqui com três, tá? E essa vai ser a nossa dica de hoje. Espero que vocês gostem, vamos lá para os materiais e o passo a passo. E vamos lá! Pra fazer esse lacinho que eu vou ensinar pra vocês hoje, tá? Vou usar a dica lá do gravatinha, só que a gente vai fazer com três fitas de tamanhos diferentes, tá? Número 12, número 9 e número 5. Então, esse vai ser o laço de hoje pra gente aprender a fazer ele. Tem um... Pra fazer esse lacinho, ele tem, sim, uma forma diferente de ser alinhavado devido aos vários tamanhos de fitas que a gente usa... Diferentes tamanhos que a gente usa pra fazer ele, certo? Larguras, no caso. Então, hoje a gente vai fazer ele. Eu vou fazer aqui com a fita número 12, tá? Você pode também mudar as medidas. Na verdade, aqui é sempre o alinhavo, tá? As medidas vocês podem mudar. Essa daqui, ó, ela tem 21 centímetros e meio, então, eu vou fazer com 21 centímetros e meio, tá? Então, cada um tem 21 centímetros e meio, tá bom? Ele vai ficar com mais ou menos 10 centímetros, por aí. É... Eu vou ensinar duas formas, porque aqui a gente tem três tamanhos de fitas diferentes. Tem muita gente que não tem dinheiro pra comprar todos esses tamanhos de fita, principalmente a número 12, né? Que a número 12 acaba sendo um pouquinho mais caro. Então, eu vou ensinar de duas formas diferentes. Primeiro, tá? Vai ser o mesmo laço, só que duas formas diferentes de se fazer. Primeiro, a gente vai fazer com esse, que é a fita número 12, número 5, número 12, número 9, tá? E número 5, tá bom? E agora, a gente vai fazer assim. Você vai pegar, vai colocar um, esse aqui em cima, a número 9 em cima da número 12. Então, você tem aqui, ó, que medir bem pra que esse espaço que fica aqui fique do mesmo... É, fica o mesmo espaço do outro lado, tá? Não pode ficar um espaço maior do que o outro. Não vou colar, não gosto de colar fita, dificilmente eu faço isso. Não tem necessidade de colar. É, vou pegar o outro, eu sei que aqui já pelo olho, eu sei que já tá do mesmo jeito. Eu vou pegar o outro, a fita número 5, e vou colocar aqui. Também, prestando atenção nessa sobra lateral aqui, tá? Pra que fique tudo igual. Você vai fazer o que aqui? Você vai pegar um alfinete, tá? Mas antes eu vou dar uma selada aqui pra dar uma segurada nesse. Pronto. Mas pra garantir, eu vou pegar o alfinete e vou colocar aqui, tá? Então, se você não tiver certeza que tá tudo certinho, você pode pegar a trena e medir, tá? Vou seguir aqui. Tudo. Pra ver se tá tudo certinho. Tem que ficar tudo certinho, ó, tá vendo? Então, você pode pegar o outro alfinete, estica bem. Na verdade, eu vou medir aqui primeiro. Quero medir. Depois que eu medir, eu vou pegar aqui assim e vou colocar um outro alfinete aqui nessa ponta, tá? Aqui, eu não gosto de selar, porque muitas vezes quando você faz a dobra, a fita, ela encolhe um pouco. Então, fica, às vezes, uma ponta passando da outra fita. Aí, eu não gosto de selar, não. Tá? Estico bem, pra ficar tudo certinho. Marquei ali o meio, o que é que eu vou fazer? Vou juntar aqui as pontas, tá? E você vai saber, quando você juntar, vai ficar tudo alinhado, ó, tá? Tudo alinhado aqui. Juntou. Juntou? Vou trazer aqui pro meio. E vou colocar aqui, tá vendo? Essa dobra aqui, um que ficou um por cima da outra, tá? Essa marcação vai ficar aqui, entre essa dobra. Você tem certeza que vai tá no meio. Pronto. Tirar esse alfinete aqui. Vou arrumar aqui. Se precisar. Tá? Então, vai ficar... Assim, né, meninas? Tiro esse alfinete, porque agora a gente vai alinhavar. Deixa eu só virar aqui. Viro. Pronto. Vamos alinhavar. Depois que você fizer isso, você vai vir com a agulha aqui. Vai colocar aqui, bem no meio. Se você tiver dúvida, você dobra, tá? Pronto. De cima pra baixo, eu vou sair com a agulha aqui, no azul, por cima. Vou pegar o amarelo, dessa forma, tá? Serão seis alinhados. Isso aqui já tem três, certo? Quatro. Saio por cima. Cinco. E seis. Tem que ficar tudo retinho. Tem que ficar aqui tudo reto, certo? Venho aqui, puxo. E vou fazer isso aqui, ó. Então, essa é a melhor forma pra você alinhavar esse lacinho aqui, que vai várias camadinhas de fita, tá? Ó, eu vou mostrar pra vocês. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Se quiser apertar mais um pouquinho, também aperta. Pronto. Vai ficar muito folgado. Aí, vai ficar assim, certo? Aí, você pega a cor que você quiser pra fazer o acabamento aqui dessa, dessa, desse laço, tá? Então, você pode ser qualquer uma dessas cores aí, da qualquer uma das cores que você tiver usando. Então, você faz isso. Não se preocupe, que eu vou fazer um vídeo só sobre acabamento, tá? Então, eu vou colocar aqui o azul. Colocar um alfinete. E aqui vai ficar assim. Ó. Tá bom? Mari, eu não tenho fita número 12, eu só tenho fita número 9. Ou só tenho fita número 9 e número 5. Tá bom, vamos começar. Eu só tenho fita número 9. Mas, quero fazer um laço parecido com esse. Pronto. Deixa eu só... Você vai precisar, tá? De três pedaços de fita número 9. Você também pode ajustar os tamanhos, mas eu vou dar aqui o tamanho pra você. Ó. 21 centímetros e meio, tá? São dois pedaços, três pedaços de 21 e meio. Três. Tá? Fita número 9. Tá bom? Ó. Fita número 9. Três pedaços. Um, dois, três. Tá? Se você tem só fita número 9. Se você tiver a fita número 5, eu também vou ensinar pra você pra ficar com esse efeito, assim como se tivesse a fita número 12. Eu vou pegar de duas cores iguais, vou juntar. Tá? Quando eu fizer isso, eu quero isso aqui 5 centímetros, tá? Que é a numeração da fita número 12. Então, ele vai ficar com 5 centímetros. Então, você vai colocar aqui pra ele ficar com 5 centímetros. Ó, 5 centímetros, tá? Vou pegar a outra e vou colocar aqui em cima. Se você quiser que aqui fique um pouco mais largo, aí você também pode fazer um pouco maior de 5 centímetros. O bom disso é isso. Você pode fazer ele um pouco mais largo, tá? Aí, você vê aqui se tá tudo igual. Se você quiser deixar essa fita de baixa mais larga, aí você também pode fazer isso também. Então, bom é isso, tá? Vou. Se você tiver a fita número 5, tá? Aí, você vem com a fita número 5 e coloca aqui pra fazer esse lacinho, tá? Então, aí você vem aqui e coloca aqui. Como eu já fiz aquele outro ali, eu vou ensinar pra vocês assim, né? Principalmente pra quem não tem muitas opções de fita. Pronto. Coloco aqui o alfinete e agora eu vou arrumar aqui direitinho. Pra ficar tudo igual. Se quiser medir, você mede aqui com sua trena ou sua régua pra ver se tem a mesma medida, tá? Pra mim tá bom. Agora, o que você vai fazer? Você vai... Pra ficar mais fácil aqui, você pode pegar um alfinete, coloco aqui no meio, se você quiser. Ó. Só pra facilitar. Pronto. Aí, eu vou pegar aqui... Essa ponta e vou colocar aqui. Tá? Se você quiser, não quiser colar, porque você também pode colar as pontinhas. Vou tirar o alfinete e vou colocar aqui no meio, tá? Pronto. Isso também ajuda a manter as fitas no lugar. Vou tirar aqui, só pra afastar um pouquinho. Pronto. O que é que você pode fazer? Ó, agora pra alinhavar. Então, eu vou começar aqui. Um. Tá? Um. De cima pra baixo. Dois. Eu vou sair aqui nu, na parte escura. Três. Cinco. Três. Pronto. E o sexto, né? Você sai aqui. Vou puxar. Aqui a gente arruma pra ficar... Direitinho. Certo? Certo? Pronto. Vê se tá tudo certo. Se não tiver muito no meio, move aqui a linha. Então, ó, fica assim com duas cores. Se você tiver, não tiver número nove, mas tiver número cinco, você pode usar número cinco pra fazer o lacinho que eu ensinei antes, tá? E aqui você pega e a fitinha, tá? E faz o seu acabamento. Não se preocupe, meninas, que o acabamento eu vou fazer um vídeo também sobre isso. Então, ó, esse aqui com duas cores vai ficar assim, certo? E esse aqui com três cores fica assim, tá? Feito com a fita número nove, número doze e número cinco. Esse aqui só feito com fita número nove. Como eu falei, né, eu gosto sempre de repetir. Se você tiver a fita número cinco e não tiver a doze, dá pra você fazer assim, dessa forma que eu ensinei, tá? Então, essa foi a dica de hoje, tá? Do nosso projeto iniciante. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.